Olá pessoal, sou o Luiz Eduardo Pinela, diretor financeiro. Osmir Batista, diretor de relacionamento. Estamos aqui hoje no Santos, viemos para uma visita, esclarecemos algumas dúvidas, aproveitamos e trouxemos o direito de arena para que eles pudessem já recebê-lo do Campeonato Paulista. E estamos muito felizes com o posicionamento dos meninos do Santos, pelas perguntas que fizeram, pelos esclarecimentos que foram dados. E estamos à disposição para que vocês possam copiar esse exemplo e chamar o sindicato para que ele possa se explicar se foi esse o caso, tá bom? Um grande abraço, pessoal. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho